Oi, pessoas! Elzinga aqui e hoje vamos falar sobre a Paraíba e todos os motivos que fazem dela o melhor estado do nosso Brasil. Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve! Então, bora lá? Bem, a Paraíba é um estado brasileiro da região Nordeste que no mapa parece bem pequeno, mas que surpreende em cada pedacinho de chão que tem por lá. Tem aproximadamente 4 milhões de habitantes e tem como capital João Pessoa. E como você deve imaginar, quem nasce lá é chamado de Paraibano. E a história da Paraíba começa em 1500, assim como a de todo o Brasil, praticamente. Naquela época o que havia aqui era mato e índios. Então, em 1534, a coroa portuguesa resolveu organizar as coisas e dividiu tudo em capitanias hereditárias, porque antes disso haviam muitos piratas que adoravam passear por aqui e levar pra o Brasil. Os franceses eram os principais. Só que os nativos se davam bem com os franceses e até faziam alguns escambos. Aí quando nasceu a tal capitania Itamaracá, que era a qual Paraíba fazia parte, as coisas meio que mudaram um pouquinho. Então um rapaz chamado Pero Lopes de Souza recebeu essas terras e deixou o tal de Francisco Braga pra cuidar delas. Mas ele levou a capitania à falência. E quando o Pero Lopes morreu em 1539, aumentou o medo dos portugueses em perder essas terras para os indígenas, ou para os franceses, já que eles eram amiguinhos. Então em 1540, João Gonçalves se tornou o novo administrador real e oito anos depois foi que ele pisou ali pela primeira vez. Até dá pra entender que não tinha Uber nem avião naquelas épocas pra chegar mais rápido, mas oito anos? Enfim, João Gonçalves fez algumas coisas úteis, como fundar a Vila da Conceição, só que a situação dessa capitania já estava ruim, havia muito tempo e só estava piorando. Foi então que em 1574 rolou um troço horrendo, a tragédia de Tracunhaém, onde os nativos mataram todos os moradores de um engenho depois que uma índia sumiu misteriosamente. Aí depois de tudo isso, Dom João III, o rei de Portugal, resolveu dividir a capitania de Itamaracá e assim nasceu a capitania da Paraíba. Só que só em 1585 ela foi ocupada de fato pelos portugueses. A pessoa era meio desleixado mesmo. Luiz de Brito ficou responsável pelas terras e por punir os responsáveis pelo massacre, assim como fundar uma cidade pra sediar o governo. Então em 1584 criaram o Forte de São Tiago pra expulsar os franceses que invadiam a Paraíba. E em 1586 construíram o Forte de Santa Catarina pra efetivar a colonização da região e garantir o domínio sobre as terras. E se você acha que tudo ficou lindo a partir de então, se engana muito. Ainda tinha os holandeses que não paravam de invadir essa região. Eles vinham expulsos de Salvador e ali onde hoje fica a Baía da Traição desembarcavam para enterrar seus mortos e cuidar dos doentes e machucados. Tudo com a ajuda dos nativos indígenas. O governador da região não gostou muito e mandou matar todo mundo. Resultado disso, milhares de nativos foram mortos e alguns holandeses também. Só que os holandeses voltaram ainda mais forte em 1632 e ali sim a briga pegou valendo. Eles fizeram trincheiras bem na frente do Forte de Santa Catarina, na maior cara de pau, e se puseram a guerrear. Mas perderam e foram pra Pernambuco. Dois anos depois aconteceu a mesma coisa, só que com maior intensidade ainda. Mas de novo deu errado. Só que um errado ainda pior, porque quase toda a economia de cana de açúcar foi incendiada e a Paraíba nunca mais foi a mesma. Depois disso, de tantas batalhas e desgostos, os portugueses, que não gostavam de ninguém, resolveram ir adentro na região do atual estado paraibano e começaram a ocupar ali também. E as brigas ainda seguiram, porque paraibano não leva desaforo pra cá. Teve a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador em 1824, também a Revolta Praieira, a Revolta do Ronco da Abelha, também a Revolta do Quebraquilos, e também a Guerra do Paraguai, que lá no Paraguai é conhecida como Guerra do Brasil. Depende do ponto de vista. Acho que deu pra entender que essa galera gostava de umas aglomerações, né? E aqui vem uma parte da história muito interessante. Quando o Brasil virou uma república em 1889, deixamos de ter imperadores para ter presidente. Só que São Paulo e Minas Gerais, duas grandes potências fizeram um acordo de sempre colocar mineiros e paulistas no poder. No caso, um indicava o outro. Era a tal da aliança café com leite. Só que em 1929, um paulista chamado Washington Luiz, em vez de indicar o mineiro para o cargo, indicou outro paulista chamado Prestes e quebrou o Acordo dos Estados. Naquela época, a Paraíba tinha um governador chamado João Pessoa, que não gostou nem um pouco dessa ideia, então resolveu enviar um telegrama ao presidente, se negando a apoiar a indicação do paulista, e por isso quis aproveitar a situação e se lançar como vice-presidente junto com um gaúcho Getúlio Vargas. Resultado disso, em 1930, João Pessoa foi morto pelo jornalista e advogado João Dantas, e isso deu início à Revolução de 1930. E como uma homenagem a um rapaz, a antiga capital da Paraíba, chamada apenas de Cidade da Paraíba, passou a se chamar João Pessoa. E a bandeira do Estado mudou e nela escreveram Nego, em referência à Carta de Negação de Apoio de João Pessoa. E sim, ali está escrito Nego do verbo negar e não Nego. Se quiser saber mais sobre esta e outras bandeiras dos Estados brasileiros, vou deixar um card aqui em algum lugar para você clicar e aprender mais um monte de coisas legais. E pra você que se pergunta o significado de Paraíba, é uma palavra que se origina de outras duas palavras que vem do Tupi e significa algo como rio difícil de invadir. Top, né? A Paraíba é pequena no mapa e muita gente só conhece João Pessoa porque estudou na escola que essa é a capital do Estado. Então por isso eu quero trazer agora algumas curiosidades pra você que adora impressionar os seus amiguinhos. A Paraíba tem 223 municípios, mas só 4 deles tem mais de 100 mil habitantes, sendo a capital um deles, e os outros Campina Grande, Santa Rita e Patos. E como 90% do território é coberto pela Caatinga e por estar próximo à linha do Equador, acaba sendo um estado bastante quente. E eu sei que a Paraíba não está sempre no topo dos rankings dos melhores índices, mas devemos levar em conta que 4 milhões de pessoas vivem lá e dão o seu melhor todos os dias pra transformar o local onde vivem no melhor lugar do mundo. É na Paraíba que nasceram também Pitácio Pessoa, Pedro Américo, Assis Chateaubriand, Celso Furtado, Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, João Pessoa, óbvio, Genival Lacerda, José Dumont, Jackson do Pandeiro, Herbert Viana, Elba Ramalho, Cláudia Lira, Roberta Miranda, Zé Ramalho e mais uma galerona que eu esqueci de falar. Também é na Paraíba que encontramos uma vasta mistura de sabores na culinária, principalmente com influências indígenas e africanas. Por lá usa-se muita mandioca, frutos do mar também, como lagostas, caranguejos e camarões, assim como a carne de sol, carne de bode e a famosa galinhada a cabidela. Mas os pratos típicos do estado, assim como em boa parte do nordeste, são o feijão verde, o mungunzá, a fava, que é um feijão grande feito com miúdos, a buchada de bode, o sarapatel e o cacão feito de arroz, feijão, carne de sol e queijo coelho. Isso sem falar nos abacaxis de Paraíba, que são famosos do Brasil inteiro. Não à toa, o estado é o segundo maior produtor do fruto do nosso país. É na Paraíba que conhecemos a praia de Tambaba, a primeira praia de nudismo do nordeste, onde rola todos os anos o campeonato de surf dos pelados. Também é lá, mais especificamente em Souza, que encontramos um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo, com pegadas de dinossauros. Também foi na Paraíba que a máquina de escrever foi criada por um rapaz chamado Francisco João de Azevedo. Isso 40 anos antes de uma empresa americana patentear a invenção. Francisco até tentou registrar a ideia numa viagem que ele fez pra Lones, mas não teve muita sorte. E aqui uma coisa que quase ninguém sabe sobre a Paraíba. É lá que encontramos a Turmalina Paraíba, uma das pedras mais preciosas do mundo, com traços de cobre, manganês e ouro. As turmalinas, no caso, são encontradas em vários lugares, mas não com os mesmos efeitos que as da Paraíba. Caso você queira procurar uma pra você, o polo fica no distrito de São José da Batalha, na cidade de Salgadinho, que tem um nome bastante curioso e ao mesmo tempo que é um local rico nessas pedras, também tem uma população muito pobre. Vai entender. Bem, pequena pessoa, você deve estar querendo conhecer os atrativos da Paraíba, não é? Vamos então agora ao que tem de mais legal pra você conhecer no melhor estado do Brasil. Brasil. Começando pela capital, João Pessoa. João Pessoa, quando nasceu em 1585, se chamava Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Mais tarde, quando dominada pelos holandeses, se chamou Friedrichstadt. Depois, em 1654, se chamou Cidade da Paraíba e só em 1930 que virou João Pessoa, como eu expliquei a história antes. História é uma coisa que não falta na terceira capital mais antiga do Brasil. E nem só. João Pessoa também é chamada de Porta do Sol por ser o ponto mais oriental das Américas e onde, dentro do nosso continente, é o primeiro lugar a receber a luz do Sol. Também foi considerado um dos melhores lugares no mundo pra aproveitar a aposentadoria, segundo a International Living, em 2012. E como a cidade tem história pra contar, o Centro Histórico acabou sendo tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN e os destaques ali ficam para a Igreja da Misericórdia, a Praça Antenor Navarro, o Hotel Globo, a Praça Rio Branco, que já foi um Pelourinho, no século XVI e XVII, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, do século XVIII, a Basílica de Nossa Senhora das Neves, o Mosteiro de São Bento, do século XVII, a Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, o Teatro Santa Rosa, o segundo mais antigo do estado, o Paço Municipal, o Casarão 34, a Casa da Pólvora, o Palácio da Redenção e o Casarão dos Azulejos, todo revestido em ladrilhos portugueses. E além dos atrativos históricos, João Pessoa é famosa pelo artesanato, tendo sido considerada pela Unesco como Cidade Criativa e Cidade Brasileira do Artesanato em 2017. E esse mérito se dá principalmente pela arte de algumas artesãs do Projeto Sereas da Penha, que realizam trabalhos que mesclam design, moda e economia com fios de cobre e escamas de peixe. Vale uma visita no mercado do artesanato paraibano pra conhecer mais sobre isso e muito mais da cultura local. E, pasmem, em João Pessoa encontramos o Túrgenéve, o edifício mais alto de todo o Nordeste e um dos 10 mais altos do Brasil. Só não vou dizer a posição exata dele porque logo o Balneário Camboriú lança, sei lá, um prédio que vai até a Lua e esse vídeo fica desatualizado. O João Pessoa também tem duas gigantescas reservas de Mata Atlântica, sendo uma o Parque Arruda Câmara, popularmente chamada de Bica, e a Mata do Buraquinho, que tem um pedaço que virou uma espécie de Jardim Botânico. E por causa de coisas assim, John Persson se tornou a segunda capital mais verde do mundo em 1992. Hoje perdeu a posição, mas tá ali na briga. E alguns outros atrativos da cidade são o Hotel Tambaú, na Praia de Tambaú, que virou um cartão postal de João Pessoa. Inclusive é de lá que saem as embarcações que vão para as piscinas naturais de Picãozinho. Outro destaque na Praia de Tambaú é a interligação com a Praia do Cabo Branco, que forma uma orla urbana de João Pessoa, e onde encontramos uma boa estrutura para os turistas, sem deixar de mencionar, é claro, o Farol de Cabo Branco com 19 metros de altura e com um mirante com uma das melhores vistas da capital. Ainda a Praia do Bessa, o Intermares, que a galera do kitesurf adora, a Ponta do Seixas, que é o ponto mais a leste das Américas, a Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, o Parque da Lagoa e a Praça Venâncio Neiva. Gostou da capital? Não vou falar tudo, vou deixar algumas outras coisas pra quando sair o vídeo sobre João Pessoa. Então aguardem. E se você está gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e também do mundo possam conhecer as belezas e a história da Paraíba. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra aí no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição. Dado o recado, vamos conhecer outros lugares da Paraíba que talvez você não sabia que existiam. Começando por Campina Grande, a segunda maior cidade do interior nordestino, um polo universitário, uma das 100 melhores cidades pra se fazer carreira no país, a cidade mais dinâmica do Nordeste e uma das cidades com a maior incidência de doutores por habitante do Brasil. Estima-se que exista um a cada 590 habitantes. Campina Grande é um baita lugar também no quesito tecnologia, principalmente no desenvolvimento de softwares e nas indústrias de informática e eletrônica. Mas deixando isso de lado, é lá que se comemora o maior São João do mundo, segundo os paraibanos. Mas é verdade que o de Caruaru, em Pernambuco, é maior. Mesmo assim, a festa de 30 dias, cheia de atrações, não fica pra trás. E em Campina Grande, o outro destaque vai para o Açude Velho, um dos cartões postais e onde encontramos o Museu da Arte Popular da Paraíba, famoso Museu dos Três Pandeiros, obra de Niemeyer. Já na cidade de Fagundes conhecemos a Pedra de Santo Antônio, um local religioso e turístico na Serra do Bodopitá, que dizem que quem passa por baixo dela 3 vezes consegue dar vários matches no Tinder até o próximo ano, ou alguma coisa do gênero. Na cidade de Areia, ainda conhecemos um dos lugares mais frios do estado, com temperaturas de 12 graus no inverno e também um grande conjunto arquitetônico cheio de prédios públicos, igrejas, engenhos e outras cossetas. Inclusive é ali onde fica o Teatro Minerva, o primeiro de toda a Paraíba, construído no século 19. Alguns destaques ficam para o Engenho Várzea do Coati, de 1920, com arquitetura inglesa e uma das primeiras casas de cimento. Também a Casa Pedro Américo, um museu onde podemos ver as obras do rapaz, como a versão original de Cristo Morto, de 1901, e as réplicas do Grito do Ipiranga e a Batalha do Havaí. Ainda a Praça Ministro José Américo de Almeida e o casarão José Rufino de Almeida, de 1818, o primeiro sobrado da Vila Real de Areia e única senzala urbana da Paraíba que hoje é o principal local de visitação na cidade. Em Alagoa Grande também existe a cidade de Jackson do Pandero, o Rei do Ritmo, que inclusive tem um memorial pra ele lá. Também a fábrica da famosa cachaça Volupiá, por onde podemos conhecer todo o processo de produção dessa iguaria. Mas além disso também podemos contemplar casarões que lembram muito as fachadas italianas do século 20. Na cidade de Bananeiras o destaque é o túnel histórico ferroviário do século 20. Também o engenho Goiamunduba que produz a Cachaça Rainha, a Estação Bananeiras, a Igreja do Cruzeiro de Roma e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento de 1861. Em Pilões são os rios e cachoeiras únicos que chamam a atenção. Em Serraria, o Engenho Baixa Verde de 1883, uma das estruturas arquitetônicas coloniais mais completas do Nordeste. É, a Paraíba é maior do que você imaginava, né? Tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca e se você já conhece o estado, utilize a hashtag MinhaFoto no Elzinga quando publicar algo nas suas redes sociais que as melhores fotos serão repostadas. Continuando em Cabaceiras, a Rollywood nordestina é a cidade onde foi gravado o Alto da Compadecida e tem o título de cidade mais seca do país, por isso a galera dos filmes começou a procurar muito esse lugar para filmagens. Lá podemos conhecer o Museu Cinematográfico, que conta um pouco dessa e outras histórias. Mas deixando isso de lado, outro destaque da cidade é o Lagedo do Pai Mateus, uma obra da natureza com mais de 100 blocos de pedras arredondadas e cheia de trilhas que vão por sítios arqueológicos. Mas talvez o grande destaque ainda seja a Festa do Bode Rei, onde é escolhida a Família Real dos Bodes e também apreciados vários pratos feitos à base da Família Real. Bode é um negócio que faz a economia girar na região. Em Cabedelo é onde fica o Forte Santa Catarina, que falei lá no início do vídeo, e também a Praia do Poço, que é um dos principais lugares para quem quer fugir da loucura de João Pessoa. Ainda a Ilha de Areia Vermelha, que só pode ser visitada quando a maré está baixa. A Praia de Cambuinha e também a Praia do Jacaré com a travessia do Jurandido Saxe tocando o Bolero de Ravel na hora do pôr do sol. Divino. E aqui uma curiosidade. É em Cabedelo que se inicia a famosa Rodovia Transamazônica, o marco zero está ali. Seguindo, na Paraíba tem uma cidade chamada Bayeux, que tem o mesmo nome de uma cidade francesa que foi em uma homenagem à primeira cidade a ser libertada do poder nazista pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é legal. Outro lugar clássico é o Mar de Ponta de Lucena, calminho e perfeito para mergulho na maré baixa. Ainda a Araruna, cheia de cânions e montanhas, com destaque para o Parque Estadual da Pedra da Boca, com uma formação rochosa de 336 metros de altura, também a Pedra da Caveira e o Cânion Macapá. Em Mataraca, um paraíso chamado Barra de Camaratuba, um vilarejo de pescadores que está chamando a atenção de diversos investidores da área do turismo. E outros destaques ali ficam para o Parque Ecológico do Caranguejo Sá, ainda a Boca da Barra, onde o Rio Camaratuba encontra o mar, e também a Lagoa da Pavuna. Em Bahia da Traição encontramos o quarto município mais indígena do nosso país, onde também podemos encontrar povoado. Em São Bento é onde fica a capital mundial das redes, onde são produzidas mais de 12 milhões de unidades por ano. Em Maturéia o destaque fica para o Pico do Jabre, o ponto mais alto do estado com 1.197 metros de altitude. Na cidade de Conde são as melhores praias da Paraíba inteira que chamam a atenção, como a do Coqueirinho, a mais famosa de todas, e a de Tambaba, que se você prestou atenção lá no início do vídeo vai lembrar que essa é a primeira praia de nudismo do Nordeste. Isso sem falar nas falésias dos coqueiros, no Mirante Dedo de Deus e na Praia Barra do Grau, com um vasto deserto e com uma bela lagoa para banho. E lembra que eu falei em dinossauros? Em Souza, no sertão paraibano, encontramos um dos mais importantes sítios arqueológicos, com a maior incidência de pegadas de dinossauros do mundo. E você aí fazendo meme com o Acre, né? Lá inclusive tem um lugar chamado Vale dos Dinossauros e se tornou um destino turístico muito procurado na região. E por falar em sítios arqueológicos, Ingá fica a Pedra do Ingá com desenhos indígenas, que foi tombada como um patrimônio nacional pelo Ifã em 1944 e considerada obra-prima do que é uma Itacoatiara, que em Tupi significa pedra arriscada. Ela tem 46 metros de comprimento e quase 4 de altura, mas se você pensa em visitar ela, não faça isso durante o período de cheia porque ela fica completamente debaixo d'água. Por conta disso, a galera não consegue muito precisar exatamente qual a idade dos inscritos, inclusive existem várias teorias de que isso é obra dos ETs. Olha, descartado não foi nenhuma teoria. Ainda em Mamanguape podemos conhecer a estação ecológica do Pau Brasil. E por fim, em Guarabira, existe uma estátua de 31 metros do Frei Damião de Bozano e em Itaporanga encontramos uma réplica do Cristo Redentor de 1937. CHUPA RIO DE JANEIRO! E aí, entendeu que a Paraíba é o melhor estado do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir. E se quiser agregar outras informações sobre o estado, use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, azar é o seu. Por hoje é isso pessoal, um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.